Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui novamente no jogo do Santa Claus, o Papai Noel, bora lá? Então vem jogar, se inscreve no canal e bora jogar! Ó, dessa vez está nevando aqui dentro da prisão, certo galera? E vamos ver se a gente tem que pegar alguma coisa, alguns itens, né? Porque eu acho que não tem nada pra cá. É só o Barry Peidão mesmo que se transformou em Papai Noel. Então vamos fugir dessa prisão, que a gente está aprisionado aqui pelo nosso amigo Ho, 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 Jingle Bell, Jingle Bell. Já acabou o Natal, não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. Galerinha, bora que bora fazer parte da família, tá galera? Tô esperando vocês serem inscritos pra gente poder fazer um super vídeo, uma super live aí, beleza? Então se inscreve no canal e deixa seu like! O que? O que? Ah, morri do nada, bicho! Morri do nada, bicho! Tá uma linha parada ali do nada, estranho, né gente? Pera aí, a gente tá na parte, cuidado aí, cuidado! Ah, o Papai Noel ali, ó. Pior que tá top esse mundo aqui, hein? Meu Deus, ele tá logo na cara da gente, não dá pra gente apertar ali. Vamos tentar fazer uma desenganação nele aqui, ó. Pra ver se a gente consegue... Ele tá vindo? Vai, agora corre, ele travou, ele travou. Deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Nem olha, agora ele tá atrás da gente. Ah, Papai Noel! Por que você nos pegou, Papai Noel? Não, 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 pode! Não, 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 não! Bora lá! Esse Papai Noel tá muito rápido, agora vamos dar olé nele, porque a gente abriu lá, conseguimos abrir, né? Então pera aí. Galerinha, me diz aí nos comentários aonde vocês vão passar o Natal nesse ano de 2024, galera. Eu vou passar aqui em casa mesmo com os meus pets e minha família. Diz aí pra mim nos comentários, beleza? Vamos lá, agora tá aberto. O Barry Peidão Noel tá lá embaixo. Deixa ele quietinho lá, né, galera? A gente tá lá em qual parte? Do banheiro, né? E como sempre, né, sempre é o segundo, é isso? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Dentro do banheiro, no meu quintal! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Estamos no banheiro! Quintal! É quintal, por que quintal, né? O Tuchão mata a gente ali, hein? Calma, Cebola! Tem que atravessar a ponte. Vai, Cebola, vai! Calma! E vai! Oita! Travou ali! Não quebrou! Vamos lá, galera, vamos lá! Chegamos aqui, né? Tomar cuidado com os buracos aqui agora, hein? Ai, conseguimos! Cadê a pedra? Opa! A pedra azul! Cuidado! Cuidado, galera! Cuidado! Bora lá! Nossa, aqui tá na parte de fora do Natal, hein? Só que não dá pra ir correndo, galera! Vocês já conseguiram passar direto aqui, correndo? Sem a pedra bater em vocês? Não dá, né? Tem que sempre esperar a pedra passar a cada milímetro, né, ó? Cheguei aqui, ó! A pedra desceu já, ó! É o tempo certinho! E pior que não pode relar na pedra, né, galera? Senão a gente vai de F, né? Vamos lá, vamos enfrentar quem agora? Ah, o Pai Noel ainda? Vou tentar abrir lá! Ele corre muito rápido! Será que abriu? Vamos lá, galera! Abriu! Corre, só corre! Só corre, Cebola, corre! Não deixa, não deixa de pegar! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula e vem devagar! Cuidado, Cebola, pra não escorregar! Vem correndo, vem correndo no jogo do Roblox! Um dia você lê, chega! Um dia você vai chegar lá! Plim, plim! Nossa, que rima idiota e chata que eu fiz, né? Nada a ver com o jogo, galera! Ignora, ignora! Vamos para o elevador! Galerinha, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aquele like, deixa dois likes, deixa três likes, deixa quatro likes e compartilha! Algum momento eu buguei aqui, né? Sei lá se eu buguei ou não, galera! Vamos lá! Eita, vai isso! Agora tornou o Flash! Mas cuidado que esse joguinho que tá com bug de pular é cair, hein? Aí tem que pular na hora certa, senão já era! Aí tá! Quase! Apresentão ali! E chegamos! Muito bem, Cebola! Você foi um ótimo jogador! Você está eliminado! Mentira! Trolei! Vamos lá, Cebola! Jingle Bell, Jingle Bell, já acabou o papel! Não faz mal, não faz mal! Fica todo sujo! Lembrando, galerinha, desse jogo, no final, vou deixar pra vocês verem o Papai Noel na prisão do Barry, aqui, pra vocês assistirem também, beleza? Esse aqui é uma parte 2 do... De Gol Bell, de Gol Bell! Aê, Cebola! Tu acertou pra colocar a escada desta vez, hein? Cuidado com esse vento aí, esse vento é traiçoeiro quando ele tá liso, galera, ó! Cuidado, Cebola! Cuidado pra não cair! Olimpíada do Faustão! Se você cair, você morre! Só que no Faustão, no Revive, 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 Revive! Sei lá como é que fala, galerinha! Vamos lá, então! A gente vai pra parte dos cânios! Calma, Cebola! Aê, Cebola! Closet Devolvers! Devolves, né? Então vamos lá fechar as válvulas! Galerinha, lembrando, ó! Ainda dá tempo de vocês seguirem a gente aqui no Roblox! O meu nickname vai estar passando aí embaixo Na tela pra vocês, em algum canto da tela aí, beleza? Me segue lá que ainda dá pra você ser meu amigo aqui no Roblox, tá? Por quê? Porque o Roblox só deixa você ter 200 amigos aqui no jogo! Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! É caso de polícia! Caso de polícia! Só que enquanto o Roblox não resolve isso Seja meu amigo aí E vem fazer parte da fazilha Faz... Fazilha? Eu falei fazilha? Vem fazer parte da família Cebola Games, tá? Pra você jogar com a gente Pra você aparecer aqui no canal É... Se você for um inscrito, você pode aparecer aqui Eeeeeee! Jogando com a gente! E eu fui de F do nada, galera! Voltamos aqui, ó! Onde você está, Cebola? Cebola? Do nada! Eu estou falando com vocês aqui Eu pacotei lá embaixo Andando aqui, gente! É mole, Cebola? Como que pode, né? É a distração É amiga da imperfeição Da perfeição, imperfeição Sei lá, amiga Amiga do que? Amiga de quem? Oh my god! Não, Cebola Tem que pular aqui E aqui Se você cair, cara Você não pode cair Aí aqui você pula lá dentro Isso, Cebola! Parece que eu tenho que ensinar o senhor Olha lá Agora os ventinhos Tem que tomar cuidado Um Dois Três Quatro Um Dois Três Um Dois Três Quatro Cinco Uau! Foi muito bom Muito bom Quase que eu erro, hein? Quase que eu erro, hein? Vamos tentar pular Ver se já voa a gente lá Não voa, gente Toda vez que a gente pula assim Ele não leva a gente lá, né? A gente cai Por que será? Vocês já conseguiram Pular ali e levar vocês? Oh my god! Agora teremos que enfrentar Os papai noelos Vamos lá pegar nossa arminha de Comida, né? Vamos pegar nossa arminha de comida Para matar o papai noel Matar não Para a gente Teletransportar ele para outro mundo Sai daqui Aqui é liso Toma o lanche Papai noel Toma o lanche Para você Não quer um lanche? Então toma 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 Tchau Noel Vai com Dio Noel Vai com Dio Agora eu tenho que chegar lá na final Jingle Bell Jingle Bell Já acabou o papel Não faz mal Não faz mal Tem que ir no supermercado Uhul Isso que é um elevar escorregador Eu quase trolei você Vamos lá galera Vocês já jogaram este jogo? Santa Claus O Barry Peidão Virou o papai noel aqui gente Só porque ele é gordinho também Eu também sou gordinho Eu poderia virar o papai noel Vamos lá para os lasers Será que tem lasers? Meu Deus do céu Quase que eu fui de F Toma cuidado Cebolitos Vai com Deus São quatro lasers aqui Você tem que acertar Acertamos Será que é final? Vamos para o final? Será que deve ser nessa final? Ah Temos que pegar a plataforma Vamos lá galerinha Galerinha Se você não deixou o seu like Não deixou o seu like Deixa o like aí Que ainda dá tempo galera E seja um inscrito galera Que você pode aparecer aqui No canal do Cebola Games Isso mesmo Eu vou começar a postar os horários Que eu vou gravar O que eu fiz ali gente? Como é que eu saio daqui agora? Até que eu consigo pular? Será que consegue pular galera? Ou não? Não consigo andar na parede Ah Não anda Nem pula e nem anda na parede Meu Deus Tem que pegar outro? Oh my god Que cagada que eu fui fazer cebola E cebola Vamos de novo Vamos de novo É eu falar com a galerinha O jogo me faz essa barbaridade Tchê Oh louco bicho Não alcança ali Tem que ser aqui mesmo Então vai Vai Flamengo Nossa não consegui colocar torto Vai então galera Vai Ó Pega a arma Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma gente? Peguei Isso Fica aí Isso Vai dando tiro aí Isso Tá liso Parabéns Vou derrotar você daqui Pelo bug Que bug perfeito Todos os jogos deveriam ter um bug perfeito Ô Noel Você está sendo enganado Desta vez O próprio jogo Te bugou aí E você vai DF Vou até perto de ti agora Pra te matar Tchau Tio Noel Vá com Josipão O Babai Noel O Babai Noel foi embora Um trenó Nós iremos Vamos analisar esse trenó primeiro Olha Ele é um trenó de ouro Vamos andar de trenó Será? Ó que lindo Olha só Andando de trenó Que bonitinho Deixa eu anota 10 aí Se você chegou até aqui Pra esse trenó Primeira vez que eles mudaram Esse carrinho Hein galera Top 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 Ele está levando bem longe Porque os outros carros Leva muito pertinho Muito rápido Chegamos Vamos lá então Tem que ir lá em cima Pegar o nosso Helicóptero Eita 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 Onde que está O bagulho Gente Onde for levar a gente Vou ter que dar a volta Aonde Ali Nossa senhora Que plataforma longe Se for depender do helicóptero Acho que eu vou a pé Embora Olha só O carrinho Este Pô Tu de sacanagem Cara Tu está de sacana Tu está de sacana Cara Está de sacana Mesmo Vamos assim mesmo Então Porque Tentou trollar a gente Aqui Vai ficar trollado Não Oh my god Cebola Toda vez Você cai naquela parte Tu é horrível Cara Aê Pega Pega o helicóptero O helicóptero Pegar Vamos de helicóptero Para nós É zerar Nós já Já zeramos Vamos É jogar Quanto mais Nós jogar Mais bom Nisso Nisso Vou ficar Abaixa o tom Cebola Abaixa o tom Você não é bom Cantorista Não Bora que bora Galerinha Se inscreve no canal E deixe seu like Ué Não tem nenhum velão Aqui para nós Cadê a super big Árvore de natal Então vamos aqui mesmo Dar um feliz natal Para a galera Aqui ó Aqui mesmo Aqui perto do doce Vamos ficar de frente Para cá Assim ó Galerinha Nós aqui do canal Do Cebola Games Estamos te desejando Um feliz natal E um próspero Ano novo E jingle bell Jingle bell Já acabou o papel Duvido você continuar Aí embaixo Nos comentários Bora que bora Que já é natal Uou Uma casinha Uma casinha Uma casinha Linda Muito bonitinha Muito bonitinha Olha só Outro aqui Que lindo Esse aqui ó Ficou top hein galera Ficou top dos top mesmo hein Galerinha então ó Se inscreve no canal Deixa seu like Vem fazer parte da família Do Cebola Games Em breve nos vemos No próximo vídeo E tchau tchau Até a próxima